Chegou o momento do segredo da receita, bife à parmegiana, como eu adoro bife à parmegiana. A gente tava falando disso semana passada, né? É verdade, né? A gente tava falando sobre isso. Olha só, o Edu tá em Portugal, tá na Ilha da Madeira, gravando algumas reportagens pra gente. E aí, quando ele viaja, ele já deixa essas coisas especiais aqui. Depois ele traz outras coisas especiais. Tudo isso é feito pra você com muito carinho. Vamos acompanhar, Cris? Agora. Vamos lá? Bife à parmegiana no segredo da receita, pra você. Você gosta de filé à parmegiana? Qual brasileiro não gosta, né? Aquele filé milanesa, depois com queijo e molho de tomate. Hoje, você vai ter a oportunidade de conhecer um dos mais tradicionais do Brasil e com certeza um dos mais gostosos também. Isso você só aprende aqui, no Segredo da Receita. Bar do Alemão, um dos restaurantes mais tradicionais no Brasil, a gente pode dizer. Sabe por quê? É a quarta geração da família que tá cuidando desse restaurante. E tem um fato curioso. O filé à parmegiana que a gente vai fazer é um dos pratos mais pedidos. Quase 90%, a gente vai confirmar. Quase 90% dos pedidos, filé à parmegiana. Vamos lá. Ô, Jô Pedro, tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço. Ó, me corrija se eu estiver errado. Eu falei a quarta geração. Quarta geração. Então me ajuda. Teu pai? Eu trabalhando aqui. Meu pai. E o avô? Meu avô. Então o seu bisavô foi o fundador? Foi o fundador. E já começou fazendo esse filé que é maravilhoso? Começou com a padaria, meu bisavô. E ele fazia o filé do alemão no balcão da padaria, que era um filé a cavalo com molho feito na hora, cebola. Então ele fazia o pãozinho tradicional e tal. Aí o pessoal foi pedindo mais coisas. Aí foi... Foi incrementando. Aí faz um bifo, não sei o quê. Daí ele falou, não, vamos montar um restaurante. Aí ele parou com a padaria, montou um restaurante. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Que é lá em... Em Itu. Em Itu. Foi o primeiro ou foi em Itu? Foi o primeiro em Itu. Que ano foi isso, mais ou menos? Começou em 1902. Em 1902. Agora, a maioria das pessoas que vêm aqui pede esse prazo? Se ele é parmejado. A maioria? É o tradicional. Quanto assim? Quantos por cento? 90%. A gente vai aonde antes? Vamos pra cozinha? Vamos lá. Vamos conhecer? Vamos lá. Vocês sempre trabalham assim com chapéuzinho e tudo? Sempre. É típico alemão? Isso. É? Vocês têm algum chapéu grande aí soprando ou não? Não, grande não. Depois eu vou pôr. A porta vai e vem, ó. Cuidado aí. Tô brincando. Oi, pessoal, tudo bem? Beleza. Jovem, a carne que vocês usam? Filé mignon. Sempre? Só filé mignon. Só filé mignon. Nunca ninguém pediu uma carne diferente? Não. Eu perguntei, né? Só trabalho com filé mignon. O que que eles fazem? Eu vi que ele pegou lá a carne. Essa ela tá embalada lá. Agora ele vem aqui e vai limpar a peça. Tirar o excesso de gordura. A gordura que ela acabou abrindo e vai cortar ela da moeda pra bater o filé parmejante. O filé. Uma coisa interessante. Primeira coisa que se aprende a fazer num restaurante britântese é descascar a cebola ou descascar a batata. A batata aqui é super importante. Tá vendo os meninos descascando ali? E também não pode ter desperdício. É um dos pratos mais rendidos. Primeiro eles tiram a casca, bem fininho, só um pouquinho da casca. Depois ela fica de molho aqui na água. E depois ela vem pra essa máquina, pra patear bem fininho. Em casa dá pra fazer com um raladorzinho, com um raladorzinho, pra fazer a chique. E também é uma delícia, viu? Aqui embaixo a gente vai preparar tudo. Isso, agora eu vou preparar a batata. Quem é que vai fazer? Pra nós que é... Sarita. Sarita. O que que vocês estão rindo, meninas? Vem cá, como é seu nome? Riel. Por que que você tá rindo? Nada. O nome dele é Sarita? A senhora que é mais séria. O nome dele é Sarita mesmo? Arinaldo. Arinaldo? Mas o que que... Sarita pros bairzinhos. Ah, Sarita pros bairzinhos. É isso mesmo, não? É, é isso. Sempre a mesma. Mas qual é? É Arinaldo ou Sarita? Arinaldo ou Sarita que faz. Ah, então tudo bem. Então se aprova. Aprova. Então bambora. Tá em cima a gente pegou a batata. A sequência. O óleo tem que tá bem quente. Tá bem quente. E ela fica sequinha justamente por conta disso. Você tirou a pré-futura. A gente vai finalizar numa próxima frutura. Ah, entendi. Então você frita em duas etapas. Exatamente. Vamos lá pro filé parmediano. Vamos lá. Sarita tá chegando com os filés aqui. Olha que carne bonita, de qualidade, sem praticamente gordura. Ela já tá limpa, certo? Exatamente. Aí você vai dividir ela novamente pra mostrar o filé maior, o médio e um pequeno. E esse é o grande. Esse é o grande? Exatamente. Então o grande dá pra quantos? De cinco a seis pessoas. Esse daqui o que que é? Uma chapa de aço. Como se fosse um martelo, mas é maior, né? Exatamente. Bate e vai abrindo. Exatamente. Exatamente. Esse plástico pra não grudar na chapa. Pra não se grudar. Continua abrindo ele. Olha só o tamanho que ficou a carne, ó. Aqui tem quase 40 centímetros aqui, por mais ou menos 20 aqui. Então ela ficou 40 por 20. Bacana. Daí daqui... A sequência faz a milanesa. Aqui então ovos? Exatamente. Inteiros. Clare a gema. Isso. Então ovos batidos. Passa bem dos dois lados. Exatamente. Deixa dar uma escorrida. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Só farinha de rosca. Só farinha de rosca. Só o pão moído. Agora vai direto no óleo. Vai direto no óleo. Quanto tempo vai ficar aqui, mais ou menos? 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 Dois minutos. Dois minutos? Então é rápido. Molho de tomate embaixo. Deixa escorrer. Vai pro prato. Meu Deus do céu. Olha, um filé desse tamanho, juro pro Deus, que eu nunca tinha visto. Então, molho embaixo, filé milanesa em cima, queijo prato. Completa ele. Já começa a derreter aqui, só com a carne e já começa a derreter. Agora, a sequência é na salamanga. Vai pro salamanga? Só gratinar agora. Derreteu. Totalmente gratinado. Tá. Agora a gente vai ao molho. Mais molho? É. Eu tô com uma fome. Pra você de casa entender, são quase três horas da tarde. Eu tô desde as cinco horas, você não sabe, acho que eu vou comer essa porção inteira. Queijo. Agora queijo parmesão. Parmesão em cima, então parmesão. Daí a gente volta pra gratinar ele. Quando ele dá o ponto, a finalizar, vai lá e termina a sequência da batata. Aí o pessoal pede também mais dourado, menos dourado, não? É? Pra mim pode ser mais clarinha? Nossa senhora. Olha que prato. Meu. Vou pra mesa, Anão. Obrigado. Muito obrigado. Boa apetite. Boa apetite. É muito, muito bom. Parabéns pela qualidade, viu? Muito boa sorte pra todos vocês. E ter mostrado isso aqui da nossa família aqui. Muito obrigado. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais um Segredo da Receita. Eu adorei. Obrigado. E aí Bestar. E aí Agent E aí E aí E aí E aí E aí E aí